O altar Parece que eu estou no monte É que o altar Está queimando meus pés Parece que eu estou no monte Que um dia Eu vou ter jeito, eu vou passar Me vou limpar E só não posso ficar tendo Hoje aqui nesse momento E muito fogo, muita glória e muito som E mais a vida do outro Invade o meu coração Fica ligado, meu irmão, nesse mistério Hoje aqui no caldo é zero Meu poder e é o céu Fica ligado, meus irmãos, nesse mistério Tira o pé do chão e canta! O altar O altar O altar Está queimando meus pés Vai! Parece que eu estou no monte Aqui em cima, vai! Um dia foi no deserto Desde o altar Está queimando meus pés Como é que é? Parece que eu estou no monte E um dia Um dia foi no deserto Eu vou ter jeito, eu tô passando e tô liberto Só não posso ficar quieto Hoje aqui nesse lugar E mais o fogo, muita glória e muito som E mais a vida do outro Invade o meu coração E mais o capo, nesse mundo, esse mistério Hoje aqui no caldo é zero É o poder e é o céu Fica ligado, meus irmãos, nesse mistério Aqui no caldo é zero É o poder e é o céu Esse 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 é o poder e é o céu E mais o dia foi no deserto Pegue o altar O que? Parece que eu estou no monte E um dia foi no deserto Vai, 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 vai O que? E um dia? Olha lá! Tô bem gente dançando, pulando e gritando pra Deus escutar Aquela irmã está sambando, tem um anjo naquele lugar A igreja está tomada com muito um som, pode acreditar Só sai daqui perdido, quem não quer poder, mas pode acertar Tô bem gente dançando, pulando e gritando pra Deus escutar Quem não viveu, olha lá! Para se nos torneios, que um dia não viveu E um anjo naquele lugar, que um dia não viveu Para se nos torneios, que um dia não viveu É o poder, é a glória que desce, que vem, resplandece aqui nesse lugar E o povo não se aguenta em sapateia, tem que dançar Sai voando, falando em língua e se acolher que Deus quer orar É a glória de Deus que chegou aqui no canal Então deixa a ver, é a glória de Deus que chegou aqui no céu Vai! Para se nos torneios, que um dia não viveu E o povo não se aguenta naquele lugar, que um dia não viveu E o povo não se aguenta em sapateia, tem que dançar O povo não se aguenta em sapateia, tem que dançar A igreja insinuída, tem que dançar O povo não se aguenta em sapateia, tem que dançar O povo não se aguenta em sapateia, tem que dançar É que o altar não se aguenta em sapateia, tem que dançar Tchau! Vai! Ví! Por quê? Tem um dia? Quer que eu vou dar? Vai! Vai! É que eu vou dar? Vai! É que eu vou dar? Por quê? Por quê? É que eu vou dar? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É poder. É poder. É poder. É poder. É poder. É poder. É aqui o altar. Vai! É aqui o altar. Vai! É aqui o altar. Começou. Parece que... Parece que todo mundo... Parece que todo mundo... Parece que todo mundo... Vai! Parece que todo mundo... 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 Amém. Amém. Foi. Mas é. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Assim, assim, assim ó. Óu! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL